O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco autorizar a realização das passeatas pela descriminalização da maconha. Essas manifestações vinham sendo proibidas nos estados sob a alegação de que acabavam fazendo a apologia ao uso da droga. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação da Procuradoria-Geral da República. A subprocuradora Débora Duprá argumentou que a proibição das chamadas marchas da maconha desrespeitam direitos fundamentais dos cidadãos, como a liberdade de expressão e de reunião. Qualquer forma de censura sobre o conteúdo da fala, sobre o conteúdo do que se expressa, ela é uma grave violação a esse princípio central à nossa ordem constitucional. As marchas da maconha são passeatas a favor da liberalização do uso da droga e que no mês passado foram proibidas pela justiça em várias capitais. Em São Paulo, o protesto foi reprimido pela polícia. O relator, ministro Celso de Mello, concordou com a Procuradoria. Nada se revela mais nocivo e mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de expressão. O pensamento há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente livre. O voto do ministro Celso de Mello foi aprovado por unanimidade por todos os ministros presentes aqui na sessão do Supremo Tribunal Federal. Eram oito ministros presentes. Três ministros não participaram da sessão. Agora, portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal servirá de referência para decisões da justiça em todo o país sobre este assunto. Bonner. Obrigado, Cristina Serra, trazendo aí a informação ao vivo ao Jornal Nacional.